Gosta de makes baratinhas e que são muito boas? Então continue assistindo esse vídeo que hoje a resenha é sobre esse pó fixador da Louis Anso. E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma resenha babadeira desse pó fixador da Louis Anso. Vou contar tudo pra vocês, como que aplica, o que eu achei e tudo isso vocês conferem agora. Se você não sabe o que é um pó fixador, é um pó bem fininho, translúcido, que serve pra qualquer tipo de pele. Segundo a marca, é um pó bem fino, que serve para finalizar a maquiagem. É um pó leve, que deixa a maquiagem suave e o acabamento perfeito, controla a oleosidade, retira o brilho e fixa a maquiagem. Pode ser usado em todo tipo de pele e é um coringa da make. Bom, o que eu achei desse pó fixador? Eu gostei muito dele, eu uso todos os dias, quando eu vou trabalhar, quando eu vou numa festa. Eu uso desde o BB Cream, quando eu passo, até uma base mais pesada. E ele não pesa a maquiagem, gente. Ele deixa um toque aveludado no rosto, não deixa a pele esbranquiçada e fixa muito bem a maquiagem. Eu uso, eu passo assim, de manhãzinha e vou até o fim do dia com ele, sentindo o toque aveludado, controlando a oleosidade e não pesando a make. Como vocês podem ver, ele matifica bem o rosto, deixa o rosto bem sequinho e de uma forma que não craquela a maquiagem. Você não sente o seu rosto repuxando, você sente mesmo o seu rosto bem levinho e eu gostei muito. Eu paguei 10 reais nele, nessa lojinha aqui que eu vou deixar no card, onde eu fiz vários achadinhos de make. Eu acho que compensa bastante, eu tenho usado há um bom tempo já e ele dura muito. O único porém que você tem que tomar cuidado é que o pó sobe, você tira o adesivo que tampa os buraquinhos e aí o pó sobe. E aí você tem que tomar cuidado na hora de abrir e passar, senão você pode desperdiçar produto, porque aí ele vai vazar. Então você tem que tomar cuidado na hora de pôr o pincel e aplicar. Mas tirando isso, gente, ele é perfeito, eu acho que compensa bastante, dá uma durabilidade muito boa na make. E ele dura bastante, olha lá, ainda tem bastante pó. Em relação ao flash, eu senti que ele estourou muito pouco, pelo menos comigo. Deu uma estourada, mas muito pouquinha. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Mas eu não costumo usar à noite, eu não tenho saído tanto à noite assim, então não costumo usar pra poder falar mesmo. Eu uso mais no dia a dia, quando eu vou trabalhar e não costumo tirar foto com flash. Mas eu fiz o teste e como vocês podem ver, estourou bem pouquinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Comenta aí se você já conhecia esse pó ou se você não conhecia. Comenta também se você tem algum outro pó que você goste bastante. Compartilhe aí com a sua amiga que tem a pele oleosa e tá precisando de um pó que tenha durabilidade boa. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.